Caso de linguiça Coisa bem feita, não? Ai, 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 vamos lá, banho de coruja. Fala, diguinha, aqui o Rodrigo de Belfo Roxo. Ô, cara, essa edição aí na voz aí, porra, de quinta categoria, meu irmão, foi tão ruim. Cara, não deu nem pra esconder que é o Silvio e o Luiz que tava chorando aí. Ai, 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 tá me doendo as costas.